Fala aí galera, pei, vem monstro, eu participando aqui do vídeo, vocês que sempre comentam aí Pô, o Lucivano não aparece nos vídeos, não treina, não faz os desafios, tô aqui E outra coisa, sem boné, mostrando aí a calvície para vocês, careca, pega visão Cortei meu cabelo esses dias, mas é isso aí, shapezinho, frango, então não tem coisa aí O pessoal fala, pô, o cara usa alguma coisa, não, natural E é isso aí, tô perto aqui da galera, como você já viu aí Danilão, cara diferenciado, o peitoral dele é um ponto forte E é isso aí, campeão aqui, jovem prodígio né, porque 17 anos de idade Qual que é o seu nome? Esqueci, Rafael E é isso aí, os olhos verdes, né, diferenciado aí E é isso aí galera, então vou fazer algumas poses aqui perto deles Vou lançar o duplo bíceps, que é uma das poses que eu mais gosto galera, de lançar o duplo bíceps Isso, né, bora lá então? Bora Vamos lá Boa, show Pose agora de lado, uma pose De lado, aqui Sou fraco, essas poses Boa Costas E é isso aí, ofegante pra caramba galera É sempre bom trombar com pessoas que gostam de treinar Que passam essa vibe, essa energia positiva Como nós estávamos falando galera, em questão de dieta O campeão aqui, qual é a sua alimentação? O que a sua mãe faz O que a sua mãe faz Então dá pra ver, você mora com seus pais Beleza Mas vamos lá Você tinha falado que o seu treino você gosta de levantar peso Mas é levantar peso mesmo, tipo assim, de bater recorde de peso Ou simplesmente fazer o prêmio normal de hipertrofia na academia Como é que é a volta do seu treino? Tipo assim, eu gosto de mexer muito com carga Aí eu tenho meus levantamentos principais, né Que são o levantamento terra, agachamento, supino e desenvolvimento E as remadas, né Show, qual que é a sua marca de peso atualmente? Meu supino é com 105 quilos 105 quilos Meu terra com 180 Meu agachamento com 140 E meu desenvolvimento com 80 Caralho, meu cara, tá monstro, velho O cara pega peso que eu nunca peguei Olha aqui Vamos conversar aqui com o outro campeão aqui, que é brabo O que você acha dos recordes dele? 17 anos de idade? Bom, tá na pegada monstro Caralho Tá numa carga já avançada, né Avançada, mano Ué, que tá bravo Você tá louco, mano É isso aí Caralho, mano Eu fiquei uns frangos aqui Galera, pra quem fala aí Eu tenho 25 anos de idade Vou completar 26 anos de idade Então quem quiser me dar presente aí Entendeu? É assim que fala, não é? Quem quiser presentear o shape dos sonhos aqui Com, sei lá, um suplemento aí Já tá valendo, entendeu? Já agradeço E é isso aí, galera Então esse foi o vídeo Foi pra mostrar o meu shape perto da galera aqui Pra vocês verem Esse dia eu não tô na minha melhor pegada Treinando um dia sim, um dia não Mas eu tô treinando Porque eu vivo disso, né Eu vivo da área, eu trabalho Então eu tenho, querendo ou não, que mostrar Cara, que eu gosto disso, né Não tem coisa pior De que muitas das vezes Você tentar passar a motivação pra um aluno E o aluno vê nitidamente Que você não gosta daquilo que você faz Então Essa é a pegada, galera Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de deixar o like Deixar o comentário Seguir os dois Eu vou estar deixando o link do Instagram Desde na descrição E é isso aí, galera Então até a próxima Partiu Tchau Tchau Tchau